Muito bem, Natália Arcui revela porque o brasileiro não tem uma boa relação com o dinheiro. Bora ver. Meu, é um terror, você lembra? Você ia no supermercado, você vinha os caras remarcando na tua frente. Você tinha que pegar o produto logo, senão o cara remarcava o preço. Eu era muito pequeno, eu nasci em 85. Ah, isso foi quando? Isso foi em 90. Entre 90 e 94 foi quando a gente teve o auge da inflação no Brasil. A hiperinflação. Que chegou a próximo de 100% em um mês ali de 1990. Então foi um período, assim, muito difícil mesmo. Não fazia sentido você poupar nada. E eu acho que isso também teve uma interferência. Não fazia sentido ou não era possível poupar nada, já que você tinha uma inflação de 100%? Uma diferença muito grande na minha trajetória, na minha história como um ser humaninho. Porque no auge da inflação era quando eu estava começando a conceber o que era dinheiro. Nasci em 85, então em 92 ali eu tinha 5 para 7 anos. Que é quando a criança está começando a entender o que é valor. Parabéns, porque eu com essa idade, o máximo que eu diria era para os meus pais, eu quero alguma coisa. Não dinheiro, eu quero, sei lá, uma balinha, um negócio. E eu ia escutar o não. E que é dinheiro, então eu fiquei traumatizado. Eu não tinha muita idade, então eu não sei. Mas como deveria ser comprar um carro, comprar casa? Como que fazia prestação, né? Não tinha prestação. Como que calculava? Não, primeiro que não existia isso. Não? Não tinha crédito. Como é que você vai dar crédito se você não vai saber se a pessoa... E o Brasil era um país que não tinha crédito, assim, os meus pais. E eu acho que foi por conta disso que eu criei uma consciência financeira muito cedo. Então eu me lembro, com 5 anos, eu tenho uma memória antiga muito boa. Parabéns, nos 5 anos ela já estava de calculadora na mão, calculando o IPCA. Memória de curto prazo péssima. Ah, tá. Péssima. E eu me lembro de estar na escola com 6 anos falando, esse Sarney é um pão duro mesmo. Com a minha amiguinha ali de 6 anos. Que escala de Sarney. Porque era o que eu escutava todo santo dia na minha casa. E aquela preocupação, a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã. E o PT? Quem é que fez o S? Era literalmente... Pegava o salário e já tinha que ir para o mercado comprar rápido. A noite as coisas já estavam mais caras. De dia era um preço, a noite era outro, remarcação. Você ia ir para o mercado fazendo planilha, já fazendo toda uma elaboração planilha familiar. Aí teve tentativa de controle de preço, não deu certo. Confisco da poupança para tentar controlar o aumento, enfim, que não parou da inflação. Que corrói o poder de compra da inflação, que foi um fiasco total. Aquele plano Collor, de tentar congelar as poupanças. Aquele plano Collor, não. Aquele plano feito pelo nosso querido Fernando Collor de Melo. Parece que fala assim, o plano Collor, parece que fica uma parada etérea, né? Tô, teve gente... Imagina você de um dia para o outro perder tudo. Teve um amigo do meu pai que ele tinha vendido um carro, uma casa, colocou o dinheiro para, tipo, no outro dia comprar alguma coisa e confiscaram. Tipo, ele perdeu o dinheiro todo. Foi o equivalente a 30% do PIB brasileiro confiscado. Com a promessa de ser devolvido depois para controlar a inflação por um período temporário, assim, né? Vilela já era velho, não sabia de nada. Teve gente que conseguiu recuperar esse dinheiro, sei lá, anos atrás, né? E a correção também. Quase meio milhão de pessoas que foram impactadas diretamente. É incrível. E a gente vive agora o quê? Uma inflação de quanto? Hoje está perto de 3%, 4% o IPCA, que é aquele índice que mede a inflação. A Natália Arcuri já tem cara de IPCA. A inflação básica, digamos assim, né? Existem vários índices de inflação. O que a gente mais usa é o índice de preço a consumidor amplo. É. Consumidor amplo. Mas, assim, é sempre bom lembrar que cada um tem sua própria inflação. Porque é isso, se você... A tua família tem uma renda muito baixa. Ó, inventaram isso aí na época do Paulo Guedes. Lembra do PIB, o PIB bruto? Está nessa parada? O PIB bruto? O PIB do agro? Ah, isso aí é estratégia para dobrar a galera, hein? E a cesta básica sofre uma inflação muito alta. E não só a cesta básica, né? Mas itens de higiene que costumam sofrer bastante, né? Essas altas de preço. Vai comprar um desodorante. É. Vai comprar um sabonete. Está muito caro. Muito, muito caro. Então, aquilo vai impactar muito mais uma família de baixa renda do que uma família de renda média ou de renda alta. Exato. Porque aquilo representa, muitas vezes, 90% de tudo que aquela pessoa ganha. Então, é importante ter essa consciência para entender o quanto isso impacta a mim. E é por isso que o IPCA não é... Para trabalhador, desculpa. O IPCA não é tão importante. É por isso que a gente se liga em pesquisa do GES sobre o valor da cesta básica. Mas não. A galera liberal fica querendo saber, ó. A inflação do McDonald's, do Big Mac. Porque pode ser que, na média, a... Exato, aí, olha. Esse negócio do PIB privado. Tinha essa parada aí do PIB privado. Que a inflação esteja aumentando ali 3%, 3,5%. Mas e a sua inflação pessoal? E sempre o quanto você... Como assim a sua inflação pessoal? Como? Agora fica pegando... Como aqui? Agora... Como que tem inflação pessoal? Tu vai pedir a mesada para o seu pai e ele fala, ó, a mesada mês passado foi R$20, mas hoje só vai ser R$19, é isso? Que parada essa? Deu teu poder de compra versus quanto o seu dinheiro rendeu ou quanto você conseguiu aumentar a sua renda. Entendi. E é nessa equação que a gente consegue vencer todos esses... É como se a gente tivesse no videogame, sabe, viu, Lela? Claro. Você já chegou... Eu jogava quando era pequena. É como se nós tivéssemos no videogame. Teve gente que chegou com o jogo salvo, com vida infinita. Nós chegamos só com uma vidinha e sofra. Aqueles jogos do Sonic, sabe? Robotnik e tal. Claramente o videogame. A gente é da época do Atari, né, Lela? É. Mas eu cheguei a jogar o Mega Drive e o Super Nesta, meu super. Mega Drive e Nintendo, essas coisas eu jogava também. Então, assim, você vai passando de fase, só que para algumas pessoas aqui, por conta da inflação, por conta da alta carga tributária, por conta do nosso sistema tributário penalizar quem ganha menos do que quem ganha mais, então, assim, é você jogar no nível hard aqui no Brasil. É sobrevivente mesmo. É, exatamente. E não... Foi um corte? Não tem educação financeira na escola, nunca se fala nisso. Por que será? Ah, é educação financeira na escola, meu Deus. Se tivesse a gente ensinado na escola o significado de IOF, significado de IPCA, você teria economizado mais. Ah, pronto. Assim, a gente tem que trazer isso para cá. Não, hoje, né? Ah, sim, hoje. Na minha época, nunca foi... A gente tinha uma ideia de que tem dinheiro, gasta, investe em alguma coisa, compra a casa logo, compra... Era essa ideia que meu pai falava assim. Tem gasto. Tem dinheiro, compra a casa. Porque naquela época era uma época que... Mas aí é curioso que o mundo gira e o que é que está acontecendo, quem tem dinheiro faz o quê? Compra a casa. Essa mulher que está na tua frente aí, que alguns anos atrás, junto com o Primo Rico, falava aqui, olha, não compra em casa hoje, né? Fez o quê anos depois? Comprou uma belíssima mansão. Então, assim, meu amigo, seu pai não estava errado, não. E até telefone era difícil. O telefone era caro pra caramba. Foda-se o telefone, meu irmão. O Brasil passando por uma inflação de 100%, mas o cara mais não tinha linha telefônica. Foda-se. O cara não tinha o que comer, porra. Também por conta dessa história inflacionária, onde por que eu vou poupar se amanhã o que eu tenho de mais precioso e de valor é um imóvel. E quando teve essa virada ali do cruzeiro para o RV e depois para o plano real, para o real, houve um tempo em que teve uma paridade do real com o dólar. O dólar, eu lembro, um para um. E teve uma época até que o real passou um pouquinho. O real valia um pouquinho mais. Então, naquela época era, cara, tem compra. E eu lembro que foi numa época, inclusive, que meu pai, eles tinham, né, a muito custo comprado, né, um apartamento pequenininho. E eu lembro que ele trocou o apartamento por uma casa, tipo, pelo mesmo preço que era o investimento da vida. Aproveitou. Foi um auê na época. Três dias. Que queriam que pagasse em real, mas já tinham acertado em dólar. Então, assim, o Brasil precisou fazer um pouco do que a Argentina está querendo. Olha o Tivocos pra vocês. Olha, histórias maravilhosas. Atenção, atenção. Há muitos anos atrás, depois que eu comecei a fazer aula de informática, eu fiz aula de informática, tá, gente? Eu não cresci com computador em casa. Eu precisei pagar aula de informática. Eu passei quase um ano só em aula de MS2. Aí, só depois que ia ter aula de Windows. Foi uma doideira. Eu fui, na época, abrir uma loja na minha cidade que vendia computadores. E aí eu fui pesquisar o preço de um computador, né? Custava nada eu pesquisar o preço de um computador. Aí eu lembro de duas perguntas que rolaram quando eu fui perguntar. Primeiro que a pessoa nem me olhava nos olhos, né? Sabe aquela, aquele tipo de loja de interior que as pessoas estão vendendo um produto que elas acham que só vão vender pra cliente burguês safado? Então, chega você, um menino escurinho assim. Eles nem te dão moral. Te olha meio assim. Pô, o que o senhor deseja? Esse rolê. Aí eu cheguei e, pô, queria saber quanto custava um computador. E nessa época, gente, que a gente tava aprendendo a operar um computador, não tinha esse papo de, ah, o computador tem não sei quanto de memória, não. Ainda se falava num negócio chamado megahertz. O computador tem trocentos megahertz. Que eu nem entendia na época, mas eu só quis chegar lá pra saber. Aí a vendedora, com o maior ar de petulância, me perguntou assim. Você quer um computador com quantas baias? Aí eu, quê? Baia? Porra, essa é cavalo? Aí, o que que era baia, cara? Era aquele espacinho dentro do gabinete que você colocava, tipo, pra ler o DVD, por exemplo, ler o CD. Aquilo ele se chamava de uma baia. Então, a pergunta foi essa. Quantos espacinhos daquele você tem? Só que eu fiquei, ah, que petulância, porra. Só falar claramente. Aí, obviamente, no fim das contas, quando eu fui perguntar o preço, ela me disse que o preço variava com o dólar. Aí eu, quê? Aí eu fiquei, na época, eu fiquei pensando. Toma no cu, mano. A cidade do interior, a pessoa quer me vender um computador, atribuindo-se ao dólar, a cotação diária do dólar. Ah, me poupa, irmão. Prazer para a área do interior, mano. O que ele não fazia agora, que é parear com o dólar. E de lá pra cá, o dólar se valorizou cinco vezes em relação ao real. Caramba, mas a gente... Estamos aí, né? Dinheiro sempre foi uma coisa complicada de você entender, né? É muito termo, muita sigla. Como a gente pode começar do básico, assim? Eu entendo, eu acho que eu sou o nível médio da galera. Eu sou aquele tipo de cara. Depois de 980 aqui é... Exatamente. Não, não, mas de grana é isso. Tipo, eu vou lá no meu banco e a minha aplicação é aquela que o carinha do investimento é. Menino, me deixa ver depois. Eu tenho aqui, eu vejo. Pô, com certeza. A proposta, a proposta. Eu tenho aqui. Investiu no CDB. Aquele CDB que dá mais limite no cartão de crédito, né? Ô, aquilo ali é uma furada, hein? Aquele medo de... Não vou colocar em nada que eu possa perder. Sei. Que eu sou... O que que é? Tem aquele... O investidor conservador. Cripto, cripto. Eu sou conservador e conservador. Investiu em cripto. Investiu em pirâmide financeira. Ô, Chet, vocês já perderam dinheiro em pirâmide financeira? Já? Eu já. Atenção. Já perdi dinheiro em pirâmide financeira. Perdi mil reais. Quando mil reais valia muito mais do que mil reais agora. Ô, tristeza. É por isso que eu te digo. Se inscreve no canal porque aqui tem vídeo todo dia. Porra, nem era Rinode. Nem pode falar Rinode. Rinode é processo.